Fala, futuros policiais civis da Paraíba! O delegado Fábio Silva aqui falando pra você que pretende fazer esse concurso público. Concurso público esse que eu já vim anunciando há muito tempo, né, gente? Há meses aqui eu vim falando, gente, vai vir aí, Polícia Civil da Paraíba, bora, bora, bora! E aí, né, quando sai o edital, vocês ficam praticamente desesperados, né? Mas, olha, eu posso ajudar vocês, tá? A gente já pegou o edital, tá um edital, gente, totalmente diferente do que o Sebrasp já vem fazendo ao longo desse último ano, né, desse ano de 2021. Então, tá um edital, múltipla escolha, sem penalidade caso você venha a errar alguma questão. Os conteúdos programáticos estão muito enxutos, tiraram das disciplinas conteúdos muito pesados. Então, assim, realmente tá um edital bom. Posso te dizer que tá um edital muito bom, tá? E eu sei que muitos de vocês estão precisando, né, avançar, estão precisando de uma ajuda. E eu convidei aqui vários professores para a gente ajudar vocês, tá? E como é que vai ser essa ajuda? Olha só, terça-feira, tá? Agora, dia 12, tá? Terça-feira, feriadão. Então, nós vamos liberar um super simulado para vocês, Polícia Civil da Paraíba. Um simulado já com todas as disciplinas, todos os assuntos, tudinho. Mas, Fábio, eu ainda não estudei, eu já vou fazer um simulado. Cara, o simulado é só para você ver como é que você tá. É um simulado para você ver, assim, simplesmente como é que você tá em cada disciplina. Se você tá perto, se você tá longe, se você tá zerado em todas elas. Então, esse simulado é a tua prova zero, tá? É a tua prova zero. É um dos primeiros simulados de dezenas que nós vamos fazer até a data da tua prova em janeiro, tá? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue esse simulado que nós... Eu quero que você imprima. Se você puder imprimir esse simulado, fazer ele na forma impressa e fazer como se fosse a prova mesmo. Você vai pegar lá, né, uma caneta, uma mesa, uma cadeira, vai se trancar em algum lugar e vai fazer o simulado como se fosse a prova. E saber realmente como é que você tá, como é que tá o teu nível de estudos, tá? Você vai ter esse simulado, você vai ter o prazo de terça até sexta-feira para fazer esse simulado. Porque na sexta, nós vamos fazer um dia inteiro, tá? De aulas aqui gratuitas para você, a gente corrigir esse simulado. Então, todos os professores vão corrigir o simulado que nós vamos liberar na terça. Nós vamos corrigir na sexta, tá? Fala-me, mas quanto é que paga tudo isso, gente? Não paga nada. É tudo gratuito. Basta você entrar nos grupos de estudos Polícia Civil da Paraíba no WhatsApp e o link tá logo abaixo aqui na descrição. Logo abaixo aqui na descrição tem um linkzinho lá, entrar nos grupos do WhatsApp e lá a gente vai liberar o simulado, vai liberar os links das aulas para vocês e a gente vai até a data da prova, gente. Vamos juntos. O que eu quero é te ajudar, eu quero ajudar você a conquistar o teu sonho de ser aprovado nesse concurso público da Polícia Civil da Paraíba. Se você me der essa oportunidade de poder ajudar você, vai ser um imenso prazer, tá? Então, vamos lá? O que você vai fazer agora? Você já vai entrar nos grupos do WhatsApp. O link tá logo na descrição, logo aqui embaixo. Beleza? Fechou? Depois, você já vai baixar o simulado que vai ser liberado agora terça-feira, ok? Vai fazer o simulado até sexta, tem que fazer o simulado, tá bom? E na sexta-feira, o dia inteiro aqui de aulas, só correção do simulado. Então, essa aqui é a nossa semana zero. De outras semanas que a gente vai ter aqui, né? Agora, a pauleira não para mais. Polícia Civil da Paraíba, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos com garra, vamos com força e vamos com fé que vai dar certo. Se você não tiver isso, garra, força, né? Se você não tiver fé que realmente vai passar, e aí já, tu já reprovou, cara, tá? Tu já reprovou. Eu quero aqui que você venha com tudo, caindo de pau aqui nesse concurso, que sim, é a tua grande oportunidade de conquistar a tão sonhada carreira policial aí na Polícia Civil da Paraíba. Vamos juntos!